A minha convicção não é de um simples otimismo ou de um entendimento, vamos dizer, superficial do contexto. Primeiro, a presidenta Dilma tem, de fato, arraigado no seu perfil um trabalho bastante intenso nesses últimos anos. Confirmou a linha de ação trazida pelo presidente Lula de diminuição das desigualdades sociais. Isso é um traço muito importante para um país, porque todo o seu trabalho, seu genalho de economia, em todas as pautas, versa sobre um Brasil sem fome, um Brasil sem miséria e com desenvolvimento, com crescimento econômico. É claro que nesse meio tempo nós tivemos aí, e ainda temos, um problema nesse campo econômico que é internacional, mas que nós pudemos abatê-lo à medida do possível da economia do país. Então, diminuiu o desemprego e tudo mais. Enfim, toda a sua ação de governo lhe dá uma capacidade de diálogo com o Congresso Nacional, com a população, e tenho que mostrar. No caso da Marina Silva, que chega agora em Minha Chará, que eu conheço porque já foi do Partido dos Trabalhadores, e porque era do Acre, uma região de bastante atenção para todos nós, a Marina Silva, ela tem três fases aí desse, de se chegar ao dia de hoje. Tem a primeira fase, que era a Marina Silva, que atuava no campo, que tinha uma imagem muito ligada às pautas da floresta e que, às pautas ambientais em geral, inclusive reconhecida aqui em toda a América Latina, em boa parte do mundo, como alguém importante nessa área, de uma pauta de desenvolvimento. Aí a segunda fase é quando ela deixa o cargo mais importante do Brasil, relacionado ao desenvolvimento sustentável, que era o Ministério do Meio Ambiente, e parte para a organização de um partido político, que na verdade tem o nome de ONG, e passou a ter, então, uma postura diferenciada nesse sentido. Ela passou a ter uma pauta e um discurso antipolítico, e o discurso antipolítico nos leva à negação da política e à desinformação e à deseducação da sociedade. Então eu acho que nesse momento que nós estamos agora, ela passou por essas duas fases e ela se apresenta também com uma postura messiânica e fundamentalista. Isso daí nos dá elementos da inquietude de alguns segmentos, até segmentos que têm sido bastante promissores na área econômica, empresariais e tudo mais, e quem diria dos movimentos sociais para os direitos humanos. Então, esses setores estão apreensivos, a Marina poderia representar uma tendência de modificação da política, mas eu quero dizer que ela, na verdade, não representa isso por causa dessa postura, e afinal de contas pode reclamar de qualquer coisa, mas é um banco que é hoje o gestor financeiro da sua campanha, e assim por diante. Então eu acredito muito na Marina, acho que o Aécio tem realmente dificuldade de se viabilizar nesse momento, e a Marina vai ficando, vai perdendo, do jeito que subiu na comoção relacionada ao Eduardo Campos, em termos de pesquisa isso é compreensível, mas ela vai novamente voltar a um canto inferior, que é o da, eu falo do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista estatístico, que é a menor aceitação da população por causa das contradições que ela abriga, em sua campanha, em seu discurso, em sua postura atual. Marina, a presidente Dilma passou três anos navegando em céu de brigadeiro, liderando as pesquisas, bem distante dos demais candidatos. No ano eleitoral de 2014, houve uma mudança, ela começou a cair a sua popularidade, a aprovação do seu governo. O que aconteceu com o governo Dilma, com a presidente Dilma? Então, na verdade, houve essa mudança rápida em junho, em junho do ano passado, quando teve toda aquela movimentação popular, todos os governantes sofreram uma baixa na avaliação da população. Quer dizer, na verdade, o que estava sendo questionado ali, na minha opinião, e eu brinco e falo, olha, quem não mexia com o Facebook, com o Twitter e tal, até se espantou em junho do ano passado. Mas a gente que gosta das redes sociais, a gente compreendeu que aquilo ali era um rito de passagem, de movimentação, e que poderia perdurar ou não, como de fato isso daí ficou, digamos, um tanto em aberto na sociedade. Agora, nessa última fase, a Dilma teve oscilações na sua imagem, mas tem crescido a sua aceitação, a aceitação da imagem do seu governo. E a Dilma recebeu, durante o período da Copa, antes da Copa e durante o período da Copa, uma paulada geral dentro do país. Setores de mídia, setores populares, mas especialmente setores de elite, foram para cima da Dilma e deram contribuições para que na internet, os partidos de oposição e tudo, dizendo o tempo todo que ela não era competente para poder fazer uma Copa do Mundo no Brasil. E, aliás, voltaram a falar relacionado a isso às Olimpíadas. A Copa foi espetacular, nós só perdemos, né, porque também ela não ia pular no campo para poder jogar. Mas, do ponto de vista logístico, a Copa foi aprovadíssima, compreendida como uma das melhores Copas que já foram realizadas nos últimos tempos. Então, isso daí tudo é fluxo, fora essa questão da conjuntura internacional, da área econômica, que, de fato, ainda traz algum peso, porque ela é a presidenta. A senhora falou em economia. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que há umas, vamos dizer assim, ele não afirmou que há uma certa estagnação, mas, diante de uma afirmativa de um repórter, de um jornalista, que há uma estagnação da economia brasileira, ele afirmou que isso seria fruto do reflexo da Copa do Mundo. A senhora não acha, então, que a Copa do Mundo acabou prejudicando o Brasil também, que, de certa forma, parou um pouco a economia? É, eu tenho contradições sobre isso, porque, geralmente, o ministro Mantega fala da macroeconomia. E a macroeconomia, ela tem outros fatores delineadores. Mas, por exemplo, com relação à inflação, nós temos os dados de agosto, setembro, outubro, a inflação estava 0,47% e já diminuiu agora para 0,14%. Nós estamos com uma faixa mínima de desemprego. Então, a gente também não pode falar em economia. Não sei os detalhes, porque o nosso ministro Mantega afirmou isso. Eu não li o detalhamento da matéria dele, da entrevista. Mas, eu não posso entender que um país como o nosso não possa ter como avaliação que seja um país em desenvolvimento. O que nós temos em alguns lugares é crescimento econômico, que, às vezes, acontece em maior intensidade ou menos. Acontece baixa do PIB, subida do PIB e tudo mais. Ele acabou de anunciar a possibilidade de um aumento de quase 5% no preço da gasolina. E todos nós sabemos que não aumenta só 5%. A senhora acha, por exemplo, que o Brasil comporta, assim, sucessivos aumentos, por exemplo, no combustível, a gasolina está quase 4 reais. Ou seja, 3 e pouco, daqui a pouco está 4 reais. É, Ulisses, não é bacana para ninguém aumentar a gasolina. Mas os motivos estão relacionados ao mercado. Então, o mercado acaba influenciando nas decisões de governo relacionadas a Petrobras, relacionadas especialmente ao preço da gasolina. Um governo não aumentaria, principalmente em época de eleição, não aumentaria por desejo, por vontade ou por sadismo, a gasolina, num momento como esse. Certo? Então, certamente há motivos de ordem econômica que justificam esse aumento agora, anunciado por ele. Marina, voltando um pouco só na questão das eleições, a Marina Silva, na sexta-feira, recuou. Ela soltou um programa de... Apoio ao casamento. Dando apoio ao casamento gay, algumas questões LGBT, no caso. E no sábado ela recuou. Como é que você viu esse recuo e como é que você viu a questão da Dilma ontem, após o debate no SBT, falar que quer criminalizar a homofobia? Isso é uma coisa dos direitos básicos do ser humano, o direito à afetividade, reconhecido largamente por unanimidade, quando se falou ali no STF, se tratou no STF, da União Civil. Então, além da União Civil, as pessoas querem ter o direito de ter suas famílias, seus núcleos familiares respeitados, e as pessoas têm direito a isso. Então, praticamente, eu acho que avançou muito a sociedade brasileira. Se fosse fazer pesquisas hoje, eu tenho certeza que a população brasileira quer que as pessoas tenham seus direitos reconhecidos. E não há diferença, na verdade, se a pessoa é homossexual, heterossexual, se é negro, se é branco. Todo mundo tem que ter o direito de ser reconhecido como ser humano, como cidadão. Acho que a Marina Silva, ela atendeu um apelo de um segmento da sociedade que tem poder hoje, um segmento que tem poder hoje na sociedade, sem dúvida nenhuma. E, infelizmente, ela tratou isso recuando numa posição do partido originário dela, que é a informação que é a rede, perdeu o apoio de grandes lideranças jovens do seu próprio partido e do PSB, perdeu o apoio de segmentos que estavam, inclusive, questionando que a Dilma poderia ter ido mais adiante do que foi no seu próprio governo, e, então, estavam com a tendência de apoiar a Marina, já saíram de lá, protestando. As redes sociais estão fartamente protestando contra isso. Então, acho que ela, de fato, ela recuou num ponto que não havia, inclusive, necessidade. Mas, se ela recuou, causa uma certa preocupação, porque não é só nesse ponto, chega a questão da autonomia do Banco Central e outros pontos que ela tem pautado, que está havendo uma intranquilidade para quem é mais atento, quem está acompanhando. Sobre a criminalização, desculpe, até, sobre a criminalização, a homofobia, hoje, ela tem sido praticada grosseiramente. As pessoas têm sofrido, têm apanhado no meio da rua por serem homossexuais. Isso não é de hoje. Os próprios policiais, né? Exatamente, os próprios policiais. Então, esses dias, um desembargador foi dar uma sentença sobre um assunto desses e falou, olha, se já tivesse sido reconhecido como crime a homofobia, como hoje é reconhecido o racismo, eu teria como dar uma sentença, porque os atos de homofobia foram óbvios na execução do crime. Mas eu não tenho como sentenciar desse ponto de vista, porque a lei não me abriga. É preciso que a gente evolua. Eu não acho que a Marina Silva, ela apenas trocou, ou seja, de um público, talvez que ela julgue mais vantajoso, o público eleitoral. Por exemplo, ela tirou os votos da comunidade LGBT, mas, ao mesmo tempo, ela garantiu os votos de milhões e milhões de evangélicos que são contra o casamento gay. Eu acho que a gente não pode tratar os cristãos, em geral, como dentro de uma panela só. Eu conheço muitos e muitas evangélicos, inclusive de igrejas inclusivas, e outras que não são de igrejas inclusivas, que acham que a homofobia é uma pauta que tem que ser tratada pelo Estado, que quer dizer direito às pessoas de não sofrerem bullying, não serem tratadas injustamente, não sofrerem preconceito ou discriminação. Isso não é de hoje. Então, acho que uma parte de algum segmento religioso, não só esses citados, mas outros, alguma parte desse segmento religioso apoia, de fato, a postura que ela adotou agora recentemente. Mas a maioria da população, o povo brasileiro, tomou uma decisão na Constituição de 88, que é constituir um Estado laico para uma sociedade majoritariamente que se diz religiosa. Mas o Estado brasileiro é laico. Nós precisamos tratar, dessa forma, as decisões de Estado. Marina, o líder evangélico, o pastor Silas Malafaia, do Rio de Janeiro, ele disse que o recuo da Marina Silva em reconhecer a legalidade, a necessidade dos direitos civis, embora ela negue o casamento gay por questão religiosa, já que ela é integrante da Assembleia de Deus, o Silas Malafaia disse o seguinte, que aplaudiu a decisão, o recuo da Marina Silva, dizendo que esse assunto tem que ser travado no Congresso Nacional. Os ativistas gays e os não ativistas gays devem ter essa batalha sobre casamento gay, sobre direitos civis, lá no Congresso Nacional, e que topa essa briga, já que ele é polêmico. O que a senhora acha disso? Mas, assim, eu acho que essa briga já está dada, ela já acontece há anos. E ela acontece, infelizmente, dentro de um patamar, o que me deixa realmente com receio de uma pessoa com esse perfil, assumir um lugar central de decisões de Estado no nosso país. Eu estava lá na Câmara Federal, quando o Marcos Feliciano assumiu a Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Ele travou toda a pauta e fez acordos secundários para estar lá, que nós precisamos, junto com índios, nós montamos uma frente parlamentar de direitos humanos, e, junto com índios, nós ocupamos a sala, porque virou um Estado de sítio na Câmara Federal todas as vezes que tinha reunião da Comissão de Direitos Humanos. Não podia passar dirigentes, lideranças dos movimentos sociais, ninguém podia passar nos corredores, não foi nem entrar na sala. As pessoas ficavam proibidas, praticamente revistadas, para poder entrar dentro do Congresso Nacional. Então, isso é um absurdo completo. Ele travou a pauta, ele, ao invés de disputar dentro dos parâmetros normais, dentro do Congresso, ele não fez isso, ele travou. Agora, imagina a presidência da República ter uma conduta parecida, que é o que nós estamos vendo apontar. A senhora acha que este é o ano do PT? Ou seja, o PT vai reeleger a presidenta Dilma, vai eleger o governador de Goiás, Antônio Gomes, e a senhora senadora? Não, não acho que é o ano do PT. Eu acho até, quero comentar até com vocês, que eu conversava aqui também com o Batista Custódio sobre isso. Eu penso que as pessoas estão montando as suas próprias chapas. As pessoas estão com um papelzinho na cabeça, vamos dizer assim, para usar uma figura de linguagem, mas estão com um papelzinho na cabeça, uma colinha na cabeça, e estão montando. As pessoas perguntam, olha, eu vou apoiar você, vou apoiar o fulano, o cicrano, ou não vão me apoiar, enfim. As pessoas estão montando isso. Então, felizmente ou infelizmente, está havendo uma deliberação individual das pessoas. Eu falo infelizmente porque eu gostaria que houvesse uma visão mais de conteúdo programático para o Brasil inteiro, para todo mundo. Mas, por outro lado, felizmente, porque a gente não está vendo ninguém mandando completamente de forma obrigatória no voto alheio. As pessoas votam em quem querem, e estão se organizando nesse sentido. Eu espero que a Dilma seja eleita, espero que o Gomit seja eleito, e espero ser eleito para o Senado também. E que o PT faça uma grande chapa, uma grande presença na Câmara Federal e na Câmara dos Deputados. Porque eu sei que o PT tem muito a oferecer para melhorar a política, para avançar, e eu espero que nós todos sejamos eleitos. E com todo o respeito aos eleitores e eleitoras, mas a decisão é do eleitorado. Em Goiás, a disputa pelo Senado apresenta o candidato do Democratas, Ronaldo Caiado, em primeiro lugar, e a senhora em segundo lugar. Ronaldo tem um perfil mais polêmico, considerado conservador, e faz dura oposição ao governo Dilma no Congresso Nacional. A senhora já tem um perfil mais progressista, mais da esquerda, e está disputando com ele essa vaga ao Senado. Como que se analisa o comportamento político do seu mais próximo adversário, o deputado Ronaldo Caiado? Bom, ele cumpre o seu jeito de ver no político, o seu jeito de ser. Mas, do ponto de vista da sua visão, como ele se apresenta na Câmara Federal, desde que o ACM Neto saiu de lá, ele ocupou essa posição, essa postura ali, de grande liderança do setor de extrema direita do país. E ele, fazendo isso, ele foi em confronto com todas as políticas sociais, e toda a pauta de desenvolvimento que o governo Lula e o governo Dilma, não só reconhecidos dentro do país, estatisticamente, com todos os dados favoráveis, mas eles sempre questionando, e não só questionando de um modo em aberto, como no Congresso nós costumamos fazer. As pessoas dialogam sobre os temas e procuram achar soluções e fazer o embate necessário para que a solução seja a mais adequada e a mais democrática. No caso dele, diferente de outros até, que são, ele disse representar o setor do agronegócio, mas há outras pessoas do setor de agronegócio que já têm uma postura diferente. Eu vou citar aqui a Cátia Abreu. A Cátia Abreu, a postura dela, ela apoia a Dilma, inclusive, e ela é a grande representante do agronegócio do Brasil. Ela fala das vantagens na área dos portos, na área da ferrovia norte-sul, e outras vantagens que o governo Dilma trouxe para o nosso país. Então, já tem um modo diferente de tratar. Não é porque é do agronegócio, é o jeito da pessoa tratar as coisas, de radicalismo. Chega a falar coisas como que o Brasil tem um governo bolivariano, uma coisa completamente fora do eixo, vamos dizer, completamente fora de qualquer questão do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático. Então, tem uma postura realmente contrária aos programas sociais, a participação popular. Se me permitam dizer, sem nenhuma intenção, todo mundo que me conhece sabe que eu não gosto de ficar ofendendo as pessoas, mas, assim, não é uma ofensa, é uma constatação. A postura dele, como diz um amigo, o Atos Pereira, que vocês todos aqui conhecem, diz que ele é do século XIX com o pensamento do século XVII. E, portanto, para mim, tem uma postura obscurantista, uma postura antiética, na medida que deseja que as pessoas não tenham conhecimento e participação. Por isso que ele é contra o decreto da presidenta Dilma, que é totalmente fincado no artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, no artigo 84, quando fala que a presidenta tem que fazer um decreto, pode fazer um decreto, organizando a participação da sociedade, que é o que ela fez. Ele não quer a participação da sociedade. Então, para mim, isso é antiética, obscurantista, nega o conhecimento e nega a participação. Eu acho que esse é o perfil dele. Mas esse projeto da presidenta Dilma, ele foi rechaçado por todos os partidos no Congresso, apenas pelo PT e, inclusive, o PMDB foi um dos principais a se opor ao projeto de plebiscito popular feito pela presidenta Dilma. Então... O próprio PMDB, que é o partido... Não se vive PT sem PMDB e nem PMDB sem PT. Infelizmente, Ulisses, nós vivemos ainda... Esse é o primeiro período, como vocês sabem, é o período mais largo de aprofundamento da democracia da nossa República. Então, nós temos ranços no meio político que as pessoas acham... Quando eu era vereadora, eu via isso. Lá no Congresso também. As pessoas acham que a organização da sociedade, a organização popular, mesmo que seja para fiscalizar, ela compete com o Parlamento. Enquanto que a Constituição Federal, como eu citava no parágrafo único do artigo 1º, diz que todo poder emana do povo, que pode ser por representação ou diretamente. Antes do governo Lula, isso foi em 2001, houve uma mudança na Constituição Federal, no artigo 84, que manda a presidência da República fazer por decreto. E as pessoas foram tão mal informadas que nos seus próprios estados já tinham mais de 10 decretos iguais ou parecidos, adequados aos seus estados. O estado de Goiás tem esse decreto, igual que a... similar ao da presidenta Dilma. O estado do Pernambuco, o estado de Minas Gerais, mais de 10 têm esse mesmo decreto. E eles ficaram protestando ali enquanto nos seus estados não houve protesto. O senhor acha que é o corporativismo então desses partidos? É, na verdade, é uma visão um pouco... É uma visão que não quer que haja participação da sociedade na política. É uma coisa sem... Porque como nós não somos, quem é político não é uma categoria profissional, por isso que eu não estou falando esse termo. mas, similarmente, vale sim. É uma ideia de que ninguém pode saber o que acontece dentro do poder, do poder executivo, do poder legislativo. Se puder não passar informação para ninguém, o povo faz isso. Não atende a lei da transparência, não atende legislação nenhuma, porque não quer transparência e não quer participação. Diante, por exemplo, dessa certa rejeição por parte dos próprios partidos em relação a... essa participação popular do governo da presidenta Dilma, do governo do próprio país, a senhora não acha que pode recrudescer de novo os movimentos sociais, movimentos populares e, de certa forma, aqui, entre aspas, colocar fogo no Brasil de novo? Não, sabe por quê, Ulisse? Assim, essa estrutura organizada pelo decreto da presidenta Dilma e dos governadores não é uma estrutura nova. Ela já existe. Simplesmente é a organização dessa estrutura. porque a presidenta Dilma, assim como se fosse outro presidente, tem autorização no artigo 84 apenas para organizar. Não pode criar cargo nem acabar com o cargo que esteja em uso. Então, não tem novidade nenhuma. Os movimentos sociais continuam nas ruas ou fazendo o que fazem sempre, o que querem fazer. O que acontece é que os conselhos, existe conselho hoje nas três esferas da federação, da assistência social, da saúde, da educação, da segurança pública, no mínimo, e outras áreas também. Existe o conselho tutelar que faz parte disso. Então, quando se veta ou se deseja vetar a organização dos conselhos para que funcione melhor, e o Congresso Nacional vive criando conselho, quando faz um fundo, quando faz qualquer conselho da cultura, tudo quanto é área tem. Então, quando faz isso daí, o que está fazendo, na verdade? Está se posicionando contra uma coisa que já existe, que ajudou a criar e que quem mandou fazer foi no governo anterior ao governo Lula. Então, é simplesmente falta das pessoas procurarem entender do que estão falando, eu acho. Marina, o candidato Pinteu, governo de Goiás, Antônio Gomidi, previa que, no início de setembro, ele chegaria a 15% de intenção de votos nas eleições de 2014. Nós já estamos na primeira semana de setembro e a pesquisa CERPUS indica 5,2, me parece, para a aprovação de Gomidi na disputa ao governo de Goiás. O que está acontecendo com a campanha do PT em Goiás, que ainda não decolou, Marina? É, nós temos duas coisas, uma é a campanha do próprio Gomidi e as outras campanhas também de oposição que permanecem nos seus próprios patamares. Eu comentava com outras pessoas até nesses últimos dias, assim, a contradição que existe hoje entre o fato da nossa, de haver para o governador uma aceitação que as pesquisas estão apontando e ao mesmo tempo haver uma avaliação absolutamente baixa sobre os dois principais, as duas principais preocupações da sociedade, no caso, saúde e segurança pública. as pessoas estão repudiando diante de todas as investigações feitas, as pessoas repudiam a saúde pública do estado de Goiás e repudiam a segurança pública do estado de Goiás. Questionam, não gostam, dão nota baixa, dão nota zero. Então, mas mesmo assim, o governador conseguiu se manter nesse patamar e, portanto, manteve no mesmo, porque é um universo limitado, naturalmente, então acaba mantendo no mesmo patamar os outros de oposição. A senhora não acha, por exemplo, que há até um entendimento da população de complacência em relação a esses dois setores de saúde e de segurança ao público? Ou seja, a população, o próprio eleitor, já não entende que é um problema estadual, somente estadual e também federal, ou seja, talvez até mais federal, tanto é que hoje o governador é o primeiro colocado em todas as pesquisas, ou seja, mesmo com esses índices aí, o jornal Popular, colocou que a população deu uma média de 3,3% em relação à saúde, ou seja, quando o índice poderia chegar até 10. A senhora não acha, por exemplo, que a população está entendendo que o problema não é só de Goiás, ou seja, de todos os estados brasileiros e que deve haver uma união entre o governo do Estado, governo federal e, inclusive, os governos municipais no sentido de acabar com esse grande câncer social que violenta as famílias, causa tragédias nelas? É possível, Ulisses, até assim, a gente precisa ir investigando sobre isso, porque nesse momento agora, veja, nós estamos citando dois assuntos, saúde e segurança pública, as duas, os dois temas envolvem sistemas nacionais com obrigações diferenciadas para o governo federal, para o governo estadual e para os municípios. No entanto, na área de segurança pública, por exemplo, a parte mais, vamos dizer, mais volumosa da responsabilidade da defesa do cidadão nas ruas é do governo estadual, de todos os estados, naturalmente. Há estados em que se diminuiu um pouco o índice de violência. No caso de Goiás, ele partiu lá do 17º lugar, 16º lugar e pulou para o 4º lugar em maior número de violência. Nós temos várias cidades em Goiás, como Águas Lindas, Valparaíso, outras cidades e até Rio Verde, que é considerado um paradigma de desenvolvimento econômico e de crescimento econômico no Estado, todos eles estão na lista, esses citados e outros, estão na lista dos municípios, dos 100 municípios mais violentos do Brasil, onde se tem constatação de mais homicídios. Então, pode ser que a população não identifique as obrigações porque o sistema, ele é montado, é um sistema de ordem legal, que é organizado direitinho e tal, mas a população vê o que ela vê, o que ela enxerga, o que ela sente e aí, se me permite, eu vou citar um pouco uma situação desses últimos dias relacionada ao assassinato das 15 mulheres e meninas. Isso daí causou uma situação que na sequência, por exemplo, do assassinato da Ana Lídia, que ganhou uma comoção especial e depois isso não parou de comover as pessoas. Todas as famílias que têm adolescentes, filhas adolescentes, jovens, indo para a escola, que podem ir buscar, que podem levar no trabalho, buscar para a escola, levar, estão fazendo isso. Mudaram o seu jeito de viver. As mulheres estão aí, em geral, homens também, mas as mulheres estão com medo dentro do ônibus. As mulheres estão com medo. Eu andando ali na Vila Brasília em campanha, uma menina me falou, ah, minha colega de quartos, a gente mora numa mesma casa, ontem ela me disse, isso tem umas três semanas, ela ontem sofreu um estupro de dois homens no ponto de ônibus. Aí eu fui conversar com ela por as providências e tal, ela falou, não adianta, não vai acontecer nada. Eu fui também estuprada com 11 anos de idade. Minha assessoria estava junto e ouviu. Então o medo das pessoas é que ela é solução. E é possível que esteja embaralhado isso, porque afinal de contas não é de responsabilidade da pessoa comum achar onde é que está a solução, é de quem está na esfera pública. Marina, você falou em saúde. Os CAIs em Goiânia é um caos total, falta médico, medicamentos. Também a população não está satisfeita com o trabalho da Prefeitura de Goiânia. inclusive a pesquisa e a pesquisa indicou uma reprovação da gestão do Paulo Garcia de 55%. O índice realmente é altíssimo. A senhora não acha que a gestão do Paulo Garcia está prejudicando a campanha de GoBid em Goiânia e a própria candidatura da senhora ao Senado? Eu não sei. A gente não teve como apurar desse modo. Mas eu sei que o Paulo Garcia é uma pessoa honesta e está fazendo de tudo para poder superar esse momento difícil financeiro da administração porque o problema ali não é de gestão de outra ordem ou de, vamos dizer, negligência na esfera pública. É problema financeiro mesmo. Esses dias me perguntaram escuta, a Dilma mandou tanto dinheiro, tanto recurso, abriu tanto financiamento para o governo do Estado, por que não socorre o Paulo Garcia? Eu respondi, porque a Dilma, embora sendo solidária, com a situação que o Paulo Garcia passa aqui, mas a Dilma não pode porque nós temos um orçamento, temos legislação, ela não é porque viu um amigo, viu um companheiro de partido que está passando uma situação difícil na sua cidade que ela vai achar um dinheiro de qualquer modo e enviar quem conhece o governo do Estado. Esses problemas econômicos enfrentados hoje pela Prefeitura de Goiânia, a senhora não acha que isso é uma herança do PMDB na gestão do IRIS em Resende? Eu ouço demais pessoas, inclusive do Partido da Senhora, pessoas de outros partidos falaram que se tem alguém culpado nisso, é o IRIS em Resende que deixou uma bomba para o prefeito. A senhora acredita nisso? É, nessa transição aí eu estava como deputada federal, né? Eu não acompanhei o detalhamento, nunca estive na gestão nem do IRIS e nem do Paulo Garcia, então eu não conheço o detalhamento disso. O que eu sei é que o Paulo Garcia recebeu acumulado nas suas mãos uma tarefa muito pesada relacionada às questões financeiras. De onde veio, eu acho que cabe até a ele dizer, até o secretário de Finanças falar sobre o IRIS e dar o detalhamento. O senador, parece que tem um certo receio, parece que há uma certa complicidade entre PMDB e PT, parece que não se tocam na ferida. De qualquer modo, existe uma coisa que facilita para a própria imprensa que há a condição de fazer a pesquisa e verificar. Para mim também isso é facilitado, eu não tive tempo ainda de me dedicar a isso. É porque a senhora é candidata? É, sou candidata e vim de outra tarefa política, mas em todo caso eu acho que é uma coisa relevante sim. Eu acho que passadas as eleições a gente precisa tratar desse assunto como tem sido dada a gestão ao longo desse período e dos períodos anteriores. também. Não tem problema nenhum. Acho que esse é dado público e as pessoas devem ter acesso a ele. Mas em todo caso, assim, com relação ao Paulo Garcia, minha confiança nele é dada por sua honestidade. Mesmo eu estando um pouco correndo para Brasília, vindo para cá, eu estava na CPMI da violência contra a mulher, andando o Brasil inteiro, pegando dados, coletando dados. Então, eu estava fazendo isso muito no último ano. Mas mesmo assim, eu não vejo ninguém falando coisa diferente. Então, confio... não conseguirá resolver esse problema. Mas não basta ser honesto. É preciso que o prefeito Paulo Garcia tenha competência na gestão pública. Você não gosta? É, eu vejo, por exemplo, você estava falando dos CAIS, né? No dia, agora, no começo do mês anterior, fiquei sabendo, porque eu não posso ir porque sou candidata, mas fiquei sabendo que foi inaugurado ali no Novo Horizonte um CAIS, que é um modelo que alguns outros lugares passam lá à noite, só fica fechado o dia inteiro. É mesmo? A noite inteira. Não, não tem... Eu sou vizinho, né? Do Novo Horizonte? Bom, tem também outras áreas, a área do Minha Casa Minha Vida, tem também o Cimeis. O Cimeis é uma marca muito de Goiânia, né? A gente já tem conseguido, começou ali no Pedro Wilson e deu continuidade até hoje, tem conseguido quase chegar ao ponto máximo de atendimento. Acontece que uma parte da classe média, visivelmente, pelos dados de pesquisa, uma parte da classe média que pagava a creche para o seu filho, passou a utilizar o Cimeis porque ele é realmente excelente de qualidade. Mas, enfim, essa avaliação cada pessoa tem o direito de ter e eu confio no Paulo, eu sei que ele vai vencer esse obstáculo porque outros já venceram e ele também o fará. Inclusive, na área de mobilidade, ele recebeu mais de 140 milhões a poucos dias para implementar o BRT, para colocar os corredores para os ônibus, que é um problema muito sério. Não tendo corredor, baixa a velocidade dos ônibus, ele piora a qualidade do transporte público. Enfim, ele vai receber mais de 500 milhões para poder resolver uma boa parte disso da nossa infraestrutura de mobilidade. Saindo um pouco da questão da prefeitura, na última semana uma montagem foi divulgada na internet com um vídeo onde o Lula falava sobre a senhora, apresentava a senhora e isso se tornou notícia nacional. Os jornais deram. Eu queria saber quais foram as medidas, tomadas e como que a senhora vê essa questão da divulgação de vídeos desse tipo na internet. A gente até tem uma lei nova sobre a internet, sobre o uso na internet e tudo. Eu acho que as pessoas devem se responsabilizar pelo que fazem. Nesse caso específico, foi fraude. Pode falar o que quiser. Foi fraude por parte de quem fez a montagem. O Lula dizia ali, eu conheço a Marina há mais de 30 anos. E como eu sempre meu nome, até comentava, né, Lenina, meu nome sempre foi Marina, de política. Marina Santana escreve quando é em texto essas coisas, mas no dia a dia todo mundo me conhece assim. Em 1988, a primeira vez que eu fui candidata era Marina. Então quando surge o vídeo do Lula, ele falou, nenhum de nós imaginou que alguém poderia fraudar. E pior, havendo uma fraude, poderia se viralizar as pessoas sabendo que isso estava errado. Porque quem apoia diretamente, quem atua na política, sabe muito bem que o Lula apoia a Dilma. Então a direção nacional da campanha da Dilma, o setor jurídico, imediatamente mandou retirar o vídeo do ar e foi retirado. E encaminhou também ações e tudo, está sendo processado. Na minha opinião, a pessoa que faz isso, embora ele esteja dizendo aí pelos jornais e tal, ele tenha falado, não, mas isso foi uma brincadeira. Brincadeira a gente ri. Coisa que não ri, não é brincadeira. Ele falou isso, ele é humorista, o Lucas, Leandro Lucas, não me parece o nome dele, Mato Grossense, que mora para essa moeda, ele disse que, como humorista, ele fez uma piada, uma brincadeira, e que não pensou em fraude a hora nenhuma, mas o próprio TSE já mandou tirar o vídeo do ar. Mas o que a senhora acha disso, de justificar que foi uma brincadeira e não uma fraude? Eu não conheço pessoa, mas também não quero julgá-lo como pessoa, quero julgar o ato dele. Se as pessoas acharem que podem fraudar um documento e achar que a internet é um locus, em que é um lugar onde você pode fazer qualquer coisa e que fica por isso mesmo, está errado. A senhora não acha que virou isso, a internet? A senhora aqui, inclusive, é uma cílula, vamos dizer, É... 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 A senhora não acha que a internet virou hoje uma terra de ninguém, ou seja, tem mais fake do que tudo, pessoas usando perfis que não existem, pessoas atacando pessoas que não deveriam atacar, fazendo memes, piadinhas grosseiras, ou seja, provocações baratas. A senhora não acha que a internet, ela virou isso, inclusive, no próprio governo do PT, ou seja, a senhora não acha que o governo tem que manter uma posição mais rígida, ou seja, eu digo governo do PT, por quê? A administração é do PT, ou seja, o Congresso Nacional, hoje, geralmente, é... 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 A senhora não acha que deveria ter uma posição mais rígida em relação a isso, não somente na época de eleições? Não, a legislação, ela é muito clara sobre isso agora, sabe, Ulisses? E eu acho que a gente deve valorizar a liberdade de expressão, e deve ser contra a censura sempre, em qualquer circunstância. O que deve ocorrer é as pessoas se responsabilizarem pelo que fazem. Por exemplo, a pessoa tem a liberdade, o direito, de chegar e fazer uma piada racista, ou homofóbica, ou misóginas, quer dizer, contra as mulheres, ou fazer uma piada que remeta, por exemplo, a qualquer tipo de crime que já é adotado pelo código, ou, por exemplo, uma coisa que lembre pornografia infantil, se a pessoa quiser fazer, ela faz, não tem ninguém que impeça, que a impeça de fazer. E não deve haver ninguém que a impeça de fazer. Agora, se fez, ela tem que pagar pelo que fez, porque isso é crime, a legislação é muito clara sobre isso. Piada, gente, se fizesse, por exemplo, pegasse a fala do Lula, pegasse o vídeo e fizesse uma brincadeira com a fala do Lula, fizesse uma brincadeira com qualquer um, isso é brincadeira, isso é piada. O que foi feito não é piada e isso não serve para época nenhuma. O que a presidenta Dilma fez e o Congresso Nacional fez junto foi estabelecer normas para a utilização civilizada da internet. Mas censura, essas coisas, não é cabida. Mas ficou focado só nas empresas, não ficou no cidadão. Não, porque a legislação já é clara sobre isso. Então, já está sendo usado, já tem decisões no STF, em todo o judiciário. Você não acha, por exemplo, que Goiás, Goiás não tem até hoje uma delegacia sobre crimes virtuais, você não acha que deveria ter isso? Eu acho, eu acho que deveria. Agora, de novo, quero dizer, a internet, eu vejo a internet, sim, você está falando, parece que já é um lugar de ninguém mesmo. no meu ponto de vista, é ali, entra qualquer um, faz o que quer, não existe nenhuma punição. A punição é uma punição pequena, branda. Mas é um lugar, eu vejo a internet como uma praça. Até porque, eu vou pegar a colocação da senhora, quando se fala, quando se pede político uma opinião, todos são um nome de falar, não, o que é isso, eu sou contra a censura, a censura, a censura, mas às vezes são os primeiros a acionar pessoas também, quando se sentem prejudicados em relação ao conteúdo. Não, isso eu não sei, mas fraude a gente tem que acionar. fraude tem, porque é crime a legislação prevê e é direito da gente não ver o nome da gente sendo utilizado como fraude a partir do expediente da fraude. É a mesma coisa, alguém aceitaria ser chamado, por exemplo, de macaco, que nem aquela menina do Grêmio fez, porque pela internet pode e fisicamente lá não pode. Eu tenho um amigo que é negro e o apelido dele é macaco. É, mas aí é problema, aí é porque ele gosta, ele gosta, mas nós estamos falando de outra coisa, estamos falando de de racismo, de bullying, outras coisas. Nós somos contra o racismo, mas agora, por exemplo, nós somos contra também ficar fazendo, copdescando a cultura popular que já é, se for desse jeito nós vamos pegar o livro de Monteiro Lobato, toda a obra dele e rasgar também, porque existem ali sinais de preconceito e de ego. Bom, você quer discutir esse assunto? Na hora, na hora. Tá, então voltando ao assunto anterior, depois nós podemos ir para o Monteiro Lobato, eu não tenho problema nenhum sobre isso. Agora, com relação a esse assunto, Carlos, esse assunto da fraude, para nós é uma coisa séria, sim, há pessoas divulgando, de onde partiu a divulgação, eu não sei, eu nem sabia quem tinha feito, agora que a gente ficou sabendo, agora é fraude, sim, não há possibilidade de ser visto de outro ponto de vista, não é piada, não é brincadeira, brincadeira a gente acha graça, a gente ri, aquilo ali não é nada disso. Agora, então, foi proibido, é proibido, ele está sendo investigado, se ele não se apresentasse, a Polícia Federal procuraria, não só em favor nosso, em favor de qualquer candidato, em favor de qualquer partido, de qualquer pessoa. O Lula, por que foi usado desse modo? Porque o Lula, de acordo com todas as pesquisas, ele é a pessoa que mais influencia o voto das pessoas. Se ele indicar para alguém votar, tem grande chance da pessoa parar e prestar atenção na indicação dele. então foi usado por causa disso. Eu queria ver se fosse alguém indesejável do cenário nacional, se isso aconteceria. Da pessoa usar, falar, ah, aquele cara lá que é mal visto, não sei o que, falou a favor da Marina, então agora a gente vai divulgar a favor da outra Marina. Não acontece. Então, isso daí, para mim, é uma coisa muito séria e eu não abro mão de compreender como coisa. Então, para mim, a internet é uma praça onde tem pessoas, onde quer que elas estejam, que assinatura que elas contenham, eu levo a sério, eu converso com elas. Tem gente que fala, me fala, faz um questionamento grosseiro para mim, eu pergunto por quê e começo a conversar com as pessoas. Dificilmente eu deleto alguém, só se a pessoa estiver sendo tão inconveniente, mas não no sentido do questionamento, se ela estiver xingando alguém que está dialogando comigo, se ela estiver tendo uma atitude realmente grosseira. só para lembrar que a pesquisa realizada pelo Datafolha mostrou que as pessoas que têm o maior poder de transferência de votos, de influência na definição do voto, é o ex-presidente Lula e o ex-presidente do Supremo Tribunal, Joaquim Barbosa. Exatamente. Então, se você pega um desses aí, digamos, Joaquim Barbosa, fizesse um vídeo apoiando fulano de tal, quem gostaria de ver esse vídeo fraudado e distribuído? hoje, eu não sei como é que vai ser a divulgação, mas nós vimos aí um Twitter do Leonardo, um tweet do Leonardo Boff reclamando a mesma coisa, em 2010 eu disse que eu apoiava a Marina, estão usando hoje o meu tweet de 2010 e sabem que eu apoio a Dilma, estão denunciando também esse tipo de postura. Então, assim, eu acho que a internet é assim, é cheia de gente e não é um vale-tudo, é um lugar novo, bacana, para a gente se conhecer, debater, conversar, aprender e não é um lugar que vale-tudo, de fato. Alguém quer fazer mais uma pergunta aí? Bom, então nós agradecemos a presença da senadora Mariana Santana, ela é candidata pelo PT aqui em Goiás. Eu queria que a senhora desse a sua mensagem final. Tá bom. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, vim fazer uma visita hoje ao Diário da Manhã e encontrar amigos, pessoas que eu respeito, excelentes profissionais, agradeço a vocês por estar aqui me dando esse momento para conversar com todas as pessoas que estão atentas à notícia do Diário da Manhã, que é um público enorme percorrendo todo o nosso estado. E quero dizer que eu estou numa campanha que eu quero ser senadora e eu quero ser senadora também por ser mulher e apenas sou a única candidata a senadora, mulher, de todo o Centro-Oeste. quero também representar o campo que é progressista aqui no estado de Goiás, tem o apoio do PT, do PCdoB e de outros setores progressistas dos movimentos sociais. Então, gostaria de representar esse campo não representado ainda durante o período do segundo governo Lula e durante todo o governo Dilma aqui pelo estado. E quero beneficiar Goiás, independente de quem será eleito, de como será tudo isso, mas eu quero usar um mandato para poder beneficiar Goiás, não só com recursos federais, mas também com a fiscalização para que o recurso que sai do governo federal chegue até a conta, chegue até o município e de fato traga benefícios às famílias goianas. Muito obrigada, um beijo, um abraço para vocês. Nós agradecemos a presença de Marina Santana, ela que é candidata ao Senado pelo PT e aqui na mesa comigo os jornalistas Elton Lenine e Carlos Freitas, equipe do Diário da Manhã. Obrigada, não sei. Obrigada, Obrigada, não sei. não sei. Obrigada, não sei. Obrigada, Obrigada, Obrigada,